Oi, esse vídeo aqui vai ser outro daqueles vídeos de batalha de desenho Dessa vez eu fiz com PK, de novo, e eu pedi no Twitter algumas coisas pra vocês e vocês me mandaram E o tema que eu pedi foi Natal E antes que vocês falem alguma coisa, deixa eu tocar essa música pra vocês Eu sei que o Natal já passou, não precisa comentar O vídeo tá saindo atrasado porque eu sou um merda E eu também gosto muito de Natal, então eu queria fazer algo antes do ano acabar Girando, estou girando a roda, rolei Caiu o número 7, vamos ver qual o número é o 7 Um sapo voando em um fogo de artifício, ok? Ok, vai ser isso, não pode pegar referência não, é que nem o outro, sem referência Eu nunca desenho um sapo na minha vida Eu também não, eu tenho um sapo desenhado no meu braço, então Eu entendi a referência, desculpa, sai Bota umas referências aqui no meu vídeo Desenhar o Mário Quem é esse PK no vídeo dele? Esse PK é muito chato É verdade Eu tô fazendo o Crazy Frog Tô brincando Eu vou desenhar o Crazy Frog agora, só porque eu tô falando Acho que ninguém vai saber quem é o Crazy Frog, velho Meu fogo de artifício aqui é um fogo de artifício que eu sempre vejo em desenho animado Mas eu nunca vi na vida real Ó o meu fogo de artifício aqui, mano, vou até virar ele assim Eu lembro que as pernas do Crazy Frog eram bem feias Eu lembro que ele tinha o pinto É verdade Mas eu acho que tiraram na real Tadinho Tô achando o sapo meio grande Sapo grande Naruto grande Tu já assistiu o Naruto grande? Você vê que vai ter o anime do pai dele Sério? Do pai do Boruto Ah, não Tô desenhando o personagem que eu criei Eu lembro que o Crazy Frog tinha um zoclinho, velho Agora eu não lembro se era na cara dele ou se era em cima da cabeça dele Vou botar em cima da cabeça porque eu já desenho o olho dele Quem pegar a referência do Crazy Frog deixa aí nos comentários, galera Deixa um like, galera Eu peguei a referência Quase terminando, só falta pintar o meu Crazy Frog aqui Nem tá parecendo sapo isso aqui, mano Pior que ele é o sapo que menos parece um sapo que eu já vi na minha vida Então, ele parece um neném verde Se fosse pelo menos verde Ele é azul Cinza, sei lá É, então Ele é um cinza azulado Será que eu desenho o pipi dele? Igual do Steven Pizza Do Steve Pizza Vocês já viram o pipi do Steve Pee Pizza? Ah, eu acho que é por isso Quê? Eu não senti nenhum isso Nossa, isso aqui sim é natalina, hein Agora que eu pensei Era pra sentir natal o negócio Eu vou botar um chapéu de natal, na real, né? O meu tem chapéu O meu também tem chapéu Só que um chapéu de papai noel Ah, o meu não é É, PK Porque tu é burro, provavelmente Não sou, não Para! Tá, eu acho que eu terminei o meu Só vou pintar agora Agora é a hora de pintar, gente Você pega a cor aqui E você tenta pegar na uma cor idiota Aí você pega uma cor legal Isso aqui é uma competição vida ou morte Se você nunca me falou que isso era uma competição Você não teria me esforçado mais Isso é uma competição vida ou morte O que perder tem que pagar o canal Eu quero perder, então Se fosse de morrer, eu queria Pera, quando é que vai pegar fogo aqui? Que eu não sei Eu não sei como isso aqui funciona, na real Eu acho que não faz nem sentido isso aqui Vamos fingir Vamos fingir que ele tá sendo lançado aqui por um... Por um canhão, tá ligado? Que é um canhão, tá, galera? Então, é um canhão ou é um foguete? Não, é um canhão Quer dizer, é um foguete Mas o meu tá sendo lançado por um canhão Porque eu sou imbecil Agora sim, ele tá sendo lançado pelo canhão Olha, pá Aí ele tá voando Tá, agora vamos pintar o Crazy Frogman Ele é azul Olha, ele é cinza Cinza azulado Pronto, esse aqui é o Crazy Frogman Agora sim, meu amigo Desculpa O que é isso? Minha avó tava aqui no meu quarto Foi tua avó que fez isso? Foi O Crazy Frog, ele é meio motoqueira, né, velho? Ele tem uma jaqueta Meio? É verdade, ele tem uma moto desse pra lá É invisível a moto dele Eu achava que ele era pelado Mas ele é pelado Não, mas ele usa uma jaqueta de couro Eu tenho um Crazy Frog tatuado no meu braço, P.K. Então, acho que eu não vou saber, velho Tem mesmo? Tem O meu foguete Parece um cangaro O meu também GG cangaro, mano Só quem entendeu, entendeu O meu tá quase pronto, P.K. Tá perdendo aí, muito forte, velho É, primeiro que eu desenhei o que tem que desenhar É, eu desenhei um sapo Era o quê? Era um sapo Voando em um fogo de artifício Você que mandou isso É muita maldade, você sabe, né? Por quê? Ah, pá, tá Pô, aí você vai prender o sapo Tá retardado Era pra ter feito isso Tá, eu acho que eu terminei, P.K. Ah, não, falta a boca dele, vai Vou te dar uma chance Ah, eu tô sombriando, vai Mas já tá sombriado Mentira Já Caraca, como é que você se desenhar? E demora pra fazer animação Vai, um, dois, três e... Envia Vai, vi Uou É o xerife, eu queria dar uma personalidade pra ele É o Kermit O que é aquilo ali embaixo? O quê? Aquilo O quê? Não sei do que ele tá falando Não, velho Girando a roleta Girando a roleta Oito O último foi o sete Agora o oito Papai Noel enviando um carvão na goela de uma criança mal comportada O quê? O quê? Pra quem não sabe, o Papai Noel dá carvão pras crianças mal comportadas Eu tô tentando imaginar meu papai Noel Tô tentando aqui, velho Só que eu acho que isso vai ficar muito horrível Meu Deus do céu, velho Aqui vai ser as perninhas da criança Esse aqui é a mão do Papai Noel, tá? Esse aqui, ó Que tá aqui dentro do corpo dele É a mão dele, viu? Tu tá imitando Tá tentando imaginar como é que é o menino Vai ser um saco de carvão Na verdade Vai nem ser um saco de carvão Vai ser uma churrasqueira Ele vai estar enfiando com carvão quente na criança Que isso? Churrasqueira de controle remoto Gostou do meme, velho? Eu peguei referência Peguei referência Deixa um like se você pegou a referência Eu peguei a referência Eu sei como é uma churrasqueira Mas eu não sei onde que fica o carvão na churrasqueira Mas Saiko, este vídeo é de Natal O Natal já não passou? Já E aí, vai fazer o que, mano? Tô pensando nos possíveis comentários que você vai receber Galerinha, passei no meu canal Esse menino parece uma meia que eu desenhei Tá parecendo o Kermit agora, velho O que é Kermit? O Kako, sabe o Kako? Fala Kako que eu entendo Vou desenhar um cabelinho nesse menino aqui Só pra ele parecer uma criança É isso aí, mano Esse aí sou eu agora Não é mais o Kermit Sou eu agora Nossa, o meu tá muito grande Vou desenhar essas pernas mais molengo aqui, ó Agora isso tá bem mais estranho do que antes Nossa, o meu não tem mão Eu vou fazer a mão descender na barba dele A mão do meu sai de dentro da barba dele Por quê? Sei lá Pronto, agora sim Agora tá bem mais estranho do que tava antes Meu Deus do céu, velho Eu vou desenhar o Papai Noel agora Porque o Papai Noel não é Papai Noel ainda Como é a roupa do Papai Noel? Vermelho Nossa, esse braço dele aqui tá muito longo Não faz nem sentido Ah, ele tem barba, né? Tinha esquecido esse detalhe Desse pequeno detalhe Pronto, terminei o meu, vai Ops, peraí Só pintar a churrasqueira que eu esqueci Que ela tá branca, velho Um, dois, três e vai Quem é esse, você? Sim Meu Deus, o teu tá muito creepy, velho Mas, sei lá Mas ficou massa Olha o que o cara mandou, velho Eu gostei do teu Obrigado, eu gostei do seu Não perguntei Girando a roleta, girando a roleta Girando a roleta Cinco Papai Noel magro Só isso Papai Noel magro Eu tô tentando imaginar ele Meu Deus, mas tá parecendo uma velha Tem que mostrar que o Papai Noel tá magro Tem que ter isso aqui Ai, que ódio Que isso? Tive uma crise de artística Eu prefiro desenhar o sapo O sapo dá até uma personalidade História pra ele E vocês me veem com Papai Noel magro, velho Ele nem tem barba, velho Mas também não tem barba Agora que eu percebi Vou desenhar só um bigodinho, velho Ele vai ter muita costela Esse Papai Noel magro Ué, você não tem nenhuma, não? Não, mas ele vai ter muitas Esse aqui vai ser o umbigo dele O umbigo dele O imbigo O imbigo Você falava imbigo, né? Você tem cara Aquelas crianças Não, você não é imbecil Asobiar e assoviar O que vocês falam? Eu falo assobiar Então, né? Falo assobiar, né? Coisa de gente Ninguém que fala assobiar é legal, velho Você já viu alguma pessoa Que fala assobiar Que é legal? Acho que não Esse bracinho dele tá muito curto Eu boto ele acorrentado Por algum motivo Ele parece que ele tá... Que horror O meu tá descalço O meu também tá descalço Ele tá pelado, meu Pronto, esse aqui Ele vai tá levando nas costas Assim, ele tá acorrentado Eu acho que isso aqui É a verdadeira forma do Papai Noel Tadinho do Papai Noel, viu? Eu vou até pintar ele aqui Pra não parecer... Pra parecer mais real ainda Tem chimpães Tem chimpães Caracelere, meu irmão Tá... Tá Papai Noel magro É o que pediram, né? Esse é o Papai Noel magro É, o que pediram, né? Então, gente Vocês afundam esse canal Nossa, que horror Porque ele é pelado Que horrível Nossa, que horrível Que horrível, velho Deixa o meu, velho Que nojo Ficou olhando em você Tu só desenhou o teu personagem De bicho de Papai Noel Ah, é, né? Como eu pago minhas contas? Nossa, que nojo Que nojo Que foi? Yeee Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa o like Que ajuda muito Isso mostra pro YouTube que você gosta do meu vídeo E ele vai mandar mais pra você E outra coisa Se inscrevam no canal do PK Que é o cara que gravou o vídeo comigo O canal dele é muito bom E tá aí pra vocês se inscreverem Se vocês quiserem também E outra coisa Vai ter mais vídeos Que eu vou pedir pra vocês Mandarem coisas Então se você quiser participar aí também Me segue no Twitter O Twitter é ArrobaPsychoMan Eu acho que é a primeira vez Que eu peço pra me seguirem no Twitter Nesse canal aqui Seria legal se eu chegasse a 300 mil seguidores Eu queria 300 mil seguidores Então cria uma conta e me segue lá, mano Que vai ter mais vídeos assim com participações de vocês Então é isso aí E é isso aí, mano Não se esqueça de dar like no vídeo E é nóis Feliz Natal Feliz Ano Novo O Natal já passou, mas Feliz Ano Novo Vídeo novo só ano que vem, hein? Eu sou muito engraçado